Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eito, aqui é o Vitão e seja bem-vindo ao meu canal. Bom galera, hoje é com imenso prazer que a gente vem anunciar que foi liberado os Mercedão para todas as plataformas, tá galera? Muito show mesmo, parabéns ao Rolls aí, grande amigo meu Rolls, parabéns amigão. Bom galera, não esqueça de deixar 5 estrelinhas lá no mod, classifica o mod, porque esse mod tá muito top, link de download aqui no primeiro comentário fixado. Parabéns Rolls, obrigado por ter mandado pra gente testar e apresentar no nosso canal amigão, eu sou eternamente grato por isso, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe você, conta sempre com a gente. E galerinha, parabéns tá, agora só alegria, poste muita foto, se divirta com o Mercedão, garanto que vocês vão gostar, logo mais vem atualização pra eles tá, com as carrocerias novas, como a gente tinha dizendo, você não viu no vídeo. Vai aparecer um card aqui em cima, que vai levar vocês lá no vídeo de apresentação, que a gente fala mais, mostra como que usa eles, as coisas que ele vem, tá. Muito top, Lizard T, é isso, parabéns mesmo, não esquece de deixar o likezão no vídeo, não esqueça também, se você é novo aqui, se inscreve aí no nosso canal galera, porque aqui esse caminhão já tem vídeo há muito tempo, quem é inscrito no nosso canal, não fica de fora tá, sempre vê as novidades antes pra vocês, como tá ficando. Então, não perca tempo, se inscreva em nosso canal agora nesse momento, clica no botãozinho vermelho, clica no sininho aí, venha fazer parte dessa família. E também, passa na página do Rolls, FS, lá no Face, e na nossa página também, Agro Se Joga, tem a gente no Instagram também, se você quiser seguir. Ambos Agro Se Joga no Face e no Insta, tá. E no Face sempre sai o vídeo primeiro, ok galerinha? Tamo junto então, bom divertimento a todos, que Deus abençoe aí, ó, show, deixa muito likezão no vídeo, comenta o que vocês acharam do Mercedão, hein galera. Garanto, ó, garanto que vocês vão gostar, bicho, beleza? Link na descrição, parabéns ao Rolls, tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima, valeu galerinha, e falou!